O que é isso? O que é isso? O que é isso? . 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 Tu tá doido morrer ali, hein? Fazendo essa cachorrada, essa putaria toda Vai da verdade Vai da verdade Porra, porra Hello, it's me Acesse agora, link na descrição Jogue agora a nova temporada Enfrente bosses diários Obtenha o pergaminho dos bosses Conclua bestiário e missões Quests instanciadas Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro Olha o shape do homem Olha o shape Ele mete um vácuo Eu não entendo, né? Mas eu sei que ele mete um vácuo Olha lá Presta atenção Toma Puta que pariu Isso é um idol Não tô mexendo, não tô fazendo nada Boneco parado faz isso Tipo assim, tô parado Toma Entendeu? Trapézio Asa É tudo, rapaziada Que isso aqui? Olha as costas Olha as costas Presta atenção Toma Isso aqui o que? Qual que é o nome dessa parada aqui? Irineu Você não sabe nem eu Ixi Maria Cara Parece que faz nove e meio o dia que ele tá Nossa Eu vi esses dias uma... Um casal indo de moto Mas eu não lembro pra onde que eles estavam indo Mas era tipo um lugar bem... bem longe Nossa Mário morreu Nossa que pariu Como é que você morreu? Nossa tinha muito bicho Olha o Mário Precisa curar o Mário Morri Morri Não caí Ai 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 Mano eu tô tentando entender como é que eu morri mano Aonde to é? Te avisei que vai dar merda isso Tchau. Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu, como é ruim esse cara velho. Não, nada a ver irmão. Não é a última fala ainda. Meu Deus, 5 horas no beirão. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigada a Deus. Obrigada a Deus, sou eu de novo. Muito obrigada. Oh, Glória. nasceu uma criança nasceu uma criança nasceu uma criança não cai armadura de AK não cai pra mim não olha, olha, sinto o peso sinto o peso eu sei que eu sei acabou a RAD vamos embora cadê, cadê, cadê bota a árvore do AK sem exceção não, estou com a mão suando medo de falhar vamos lá deu certo 24 ae, porra eu estou a meia hora caçando bichos porra tudo isso ah, porque eu não vou para previsão porque... porque vão sacar muitos tcs, mano, me vai estafar sem previsão, sem previsão sem previsão sem previsão, sem previsão, guarda seguindo vamos seguindo ou não vamos 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 ele pegou ele pegou ele pegou salvador então pessoal o tibia blackjack está com um novo sorteio que já saiu né gente acabou de sair um sorteio em tier 5 sinal de semana passado ele já lançou um lion longsward tier 4 para sorteio e esse sorteio já vai ser no dia 30 então participe, não perca tempo tá o link está na descrição da ursinha entre por lá para dar aquela força tá bom? e vamos participar gente sorteio é gratuito entre aspas um pouco assim né porque tem que ter alguns requisitos básicos que estavam aparecendo na tela agora mas não são difíceis de completar eles para participar do sorteio não tá bom? então bora participar gente não perca tempo que pode ser você o grande sortudo dessa vez então pessoal gostaram do vídeo? deixa o like ative o sininho e se inscreva no canal então pessoal a manutenção do canal ainda não voltou então quem puder dar aquela força de me dar aquele pix ajuda muito tá bom? uma abraça tchau tchau